Falei pessoal, nós estamos aqui na região que o pessoal está reclamando que não fizeram a passarela. Esses dias, fiz 10 anos da reclamação e nada foi feito até o momento. Vocês querem que eu seja sincero? Nada vai ser feito, porque teve cara do bairro que na reportagem falou que morreu mais de 20 pessoas, aproximadamente 20 pessoas do bairro na BR. Uma coisa que é mentira, não morreu não. Eu não lembro de nenhuma pessoa do bairro ter morrido atropelado atravessando essa BR aqui não, que eu me lembre não, mas vocês podem me corrigir. Agora, eu acho que as coisas não funcionam na mentira também não, entendeu? Que nunca vai ter passarela aqui, não vai, porque pelo que falaram, um jogou pra cima do outro. É obrigação da empresa que administra 040, né? E ela já jogou a responsabilidade pro governo federal. Quer dizer, isso é um embrólio do caramba. Então, eu tô passando aqui só pra vocês verem mesmo, entendeu? Mas não vai ter. E eu atravesso aqui com facilidade, entendeu? Eles mostram o que? Os idosos atravessando, fica complicado, né? Idoso não pode ficar atravessando BR sozinho, não. Então, tem muita coisa também que fazem com mentira. Então, feito com mentira, Deus não abençoa, entendeu? Por isso que até hoje não teve essa passarela. Desculpem pela sinceridade, mas é verdade. É o que há, viu? É o que há, tá?